Olá, o meu vídeo de hoje foi tido como inadequado. Então estou usando um truquezinho para poder tanto monetizar um pouquinho no início, quanto para poder divulgar as informações pelas demais redes sociais sem ser atrapalhado pelo algoritmo do YouTube. No final da minha tagarelice aqui, link para o vídeo que os senhores esperam. Pois o YouTube disse que esse vídeo não é adequado para todos os públicos. Eu compreendo, conteúdo de qualidade não é para qualquer um.